Salve, salve galera, beleza no vídeo de hoje mano, vem trazer um vídeo aqui roubando né, no final do outro eu comprei dinamite pra nós fazer um vídeo roubando, então eu tô fazendo aqui um vídeo roubando, tô aqui com o Vinicim pra não roubar sozinho, porque é bem difícil de roubar sozinho, então se você tiver um amigo e você quiser jogar aqui cara, é muito fácil de roubar, tá ligado, quer dizer, não é que fica muito fácil, se tiver copo vai ficar difícil igual, mas fica um pouco menos pior, mano salve Vinicim, salve Então, nós tá aqui, tá ligado, ele me emprestou o carro de Invi, tá, então não é, a Bicodinha é rico, tem carro de Invi até na fake, não, não é assim mano, e sobre o que comentaram cara, que eu criei fake, sim, tá na regra que não pode, porém, pô não tava tendo como criar meu conteúdo mano, entendeu, então pra ajudar o servidor Sandstaff e também me ajudar né, fazendo vídeo pro meu canal e que muita gente tava pedindo que eu tava com saudade de vídeo e tal, tava diminuindo view, foi o jeito, tá ligado, e eu falei com o Lex, ele permitiu e é isso Vamos aonde, Vinicim, vamos aqui na lotérica mesmo, vamos ver se dá pra roubar Uh, na hora Vamos ver se já dá pra raza, eu vou, vou pegar aqui do sócio antes e vou roubar Ou tu quer roubar e eu protejo, o que tu acha? Ah, tu sabe se bugar, vai lá Ah, tá ligado que a G-COP não passa, né Se passa Não passa Ah, ó, 18 minutos Tá, 18 minutos Caralho, o cara usando barra N, mano Sorte dele que eu não tô na... de helper, se eu tivesse ele já ia de bloc já O cara usando barra N, mano É porque, mano, o helper não recebe report, nem adianta, tem que mandar par pro helper, meu Tá, onde é que não é pra ir? Do puteiro? Será que dá? Ah, eu acho que pode ser Carro lerdo, mano, saudade do meu nitrificio Vamos ver, vamos ver Vê aí o tempo 19 minutos, ô Jesus Nossa, o cara passou fazendo arrastão, então Não, mas o arrastão já faz tempo, isso é só 19 minutos Não, 19, 18, entendeu? Lá tava 18, aqui tá 19, os cara terminou de roubar lá e já veio pra cá Aí quando roubar lá... Roubou aqui e foi pra lá Aí que tá 19 lá, 18 É, verdade Não, pera Ô, se não der, a gente vai ter que fazer caixinha, mano Nossa, achei que era copy, mano, os cara tá com viatura Rosa, hein? Rosa pra variar Viatura rosa A cor mais masculina A cor de bem mágica Com certeza Mas não tem nada a ver cor com arroz e rosa Na verdade não é rosa que eu gosto O que eu gosto é a cor que tá no meu dinheiro ali Magenta Esse aqui é magenta? Rosinha, não É, é magenta Por que eu falo anti-lag e rosinha? Isso é magenta Porque as armas eram rosinha Ah Mas a HUD eu botei magenta É como se fosse um tom de rosa, mas... 31 minutos Caralho, no motel Deixa eu ver Tá que aqui em LS não vai ter mais nenhum lugar A gente vai ter que fazer caixinha mesmo Ou revirar RSF Ou FS Ou FS, ué Que cidade é essa, FS? Nova cidade do jogo agora, tropa FS O que seria FS? Na verdade, FS Deixa estourada, deixa estourada, deixa estourada, deixa estourada Vai, irmão Eu sou tão foda que eu vou ficar aqui Muito bom Só quero ver que tu morre Ah, não deu explosão Tá bugado Tá bugado, não deu explosão Vai, tenta aí Olha aí, rapaz, deu Deu certo Boa Agora é só ficar na contenção aqui Agora é só ficar na contenção aqui Vixe, pior que aqui o copo vai entrar correndo, mano Quando ele aparecer pra mim aqui, ele já vai tá aqui, ó Vai ficar foda O copo vai vir que nem um tiro E tem a porta, eu não posso ficar lá fora Catando os copos lá fora, tá ligado? Tô ficando 10 segundos, eu te aviso Se pula pra dentro Não, mas eu não consigo, mano Porque, tipo assim, tem a... Tem a porta aqui, tá ligado? No motel Ah, jura que dá uma porta? Não acredito Porque eu não tô vendo Não, pô A parede aqui que tem que dinamitar, pô Burro Ela abre na hora quando explode Então, ela abre na hora quando explode aí Mas se eu ficar lá fora protegendo Não vai dar pra entrar, tá ligado? Correndo Tô falando que você fica aí do lado de fora Ah, só tem bandido, só tem bandido Tá safe, tá safe Não tem copo não Tá, 15 segundos Tem dois bandidos aqui Tem copo, tem copo 10 segundos Tem copo ali Ah, mataram copo, mataram copo Boa 10 segundos Eu acho que não vai dar tempo dos copos de chegar Ó, vai dar tempo dos copos de chegar, mano GG Olha aí, olha aí Na hora, mano E o cara acompanhando ficou lá longe Ele não deve ter pegado os santiros ali Tá, porra, que isso? Tu me deu soco? Algo aqui, algo aqui Não, tô quase pegando coxinha Ah, coxinha vai matar, socorro Não, porra Ei, por que tu foi sair, cara? Meu Deus Por que tu foi sair, cara? Quem que eu matei? Por que que eu matei bem na real Que não tá aparecendo shot kill? Você me mata Ah, GG então, cara Pelo menos eu não fui preso Não, pior que vai dar Sem bot, sem bot é foda Vem em mim, vem em mim Troca Eu ia matar o cara É que tu saiu correndo ali, mano Porque eu ia matar ele Só faltava uma bala só Mas aí tu saiu correndo Daí eu acertei tu Agora não sobra loja de arma É, só que tu tem que vir em mim Nossa, eu errei Não, errou Vai, vai, vai Loja de arma É verdade Você tá no PC Eu não bati no PC Ah, chegou meu mouse Branco Peraí que eu já volto Calma aí Não vai ainda roubar Eu vi que loja de arma de SF Os caras acabou de intervir Então lá dá pra roubar Tá ligado? Eu não vi Manda de maconha Você não pode, mano Que feio, gente Dezoito minutos também Putz Quer ir lá em SF? Porque lá tá Dá pra roubar, mano Deu que pego? É que não tem meu local, né? Acabou o local O cara caiu O cara fazendo o break do nada Troca o mod desse bullet Que esse bullet já tá cringe Cringe Quer que tu fala cringe, cara? É cringe falar cringe Enquanto tu vai no P1 aí Eu vou abrindo meu mouse aqui Quase que eu achei que não era meu mouse, velho Porque, tipo O bagulho veio numa embalagem menor que tu outro 32 minutos Putz Vamos na loja de armas ligeira Não, mas os copos estavam intervindo ali, pô Até a gente vai ter que ficar atento Porque os copos estão intervindo ali Caralho Vai, bora Tava, tava difícil Eu dei tempo de escrever GPS Locais de roubo e loja de armas Bom pra tu, cara Tava difícil de subir Vai, quero ver tu não bater aqui, ó Passa retão a milhão Meu Deus do céu, cara Eu achei que tu ia bater aqui na entrada do bagulho Não, mãe Pega o kit sócio antes Pega o kit sócio antes Não, rateia Eu dei barra do kit sócio Depois dei barra do GPS Depois do GPS de novo E eu desisto De... 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 Desisto Deixa quieto Oi? Descrever Lançar o medkit aí Pelo que eu tava com dor nas costas mesmo Bem muito medkit tá pegando Delícia Eu acho que daqui já dá pra tentar roubar o LS novo Ou os cassinos A gente vai ter que se buscar assim Que lá não dá não, mano Daí era dezoito minutos Não deu dezoito minutos não? Dezoito não Os caras não ter viu Tive que ficar esperto Se eles interviam uma vez Ele intervém de novo Meu Deus demora muito Tem que falar na porta Que aí dá tempo de cê ver os títulos do gol Antes deles entrarem Ou o título de copo Não, mas daqui da... Pela janela ali Eu tô vendo ali, ó Os caras entrar ali Eu vou ver Eu pensei que essa janela... Ali entrou... Meu Deus, veio três vindo em cima Três Se fodeu, otário Ih, olha Morreu Ah, mobile ainda, mano Que isso Travou meu jogo De lei Não chega a crachar mais trava Mas então esse foi o vídeo, mano Eu já morfei aqui, né Eu ia roubar mais, mas Eu não vou ficar aqui esperando tempão Aqui pra liberar Essa conta aqui é fake Não vou jogar muito nela Mas então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, não esquece de deixar aquele likezão Também se inscrever no canal aí E deixa a sugestão Do próximo vídeo aí Que agora acabou a mesma ideia, cara Eu só sabia até esse vídeo só Agora Sei lá o que eu vou fazer É nóis Valeu Tchau, Vinicinho Falou